bom dia bom dia galerinha galera mostrar aqui para vocês a belezura que tem esse pé de rosa rapaz esse pé de rosa eu podo ele sempre né porque quando você poda aí ele produz bastante rosa como está aqui agora dessa vez ele se superou ó que lindeza eu não podia deixar de eu não podia deixar de fazer esse registro para vocês né afinal de contas nosso canal é coisa de rosa aqui tá de frente aqui de casa aqui a frente do meu barraco para quem não sabe aqui é o nosso povoadozinho barra 2 morto chapéu bahia galera inscreve no canal e deixa like para nós já somos 600 inscritos já aqui também e aí dá tudo certo olha a maravilha que tá rapaz beleza o pessoal o pessoal fala Alex por que tu não faz buquê e vende você tá doido aí eu vou perder o brilho se fosse pelo menos uma tarefa de rosa aí eu vou perder o brilho da minha planta não vou vender não tá mais fácil pegar e dar oferecer para todo mundo que gosta aí beleza galera tamo na páscoa né tamo na época tem mais botão ó tem mais botão ainda estamos chegando na aqui na páscoa hoje é uma quarta-feira né geralmente tem mais movimento na no sábado sábado de aleluia tá aguentando um pouco um vídeozinho rápido aqui só para vocês terem mesmo eu não podia deixar de de registrar essa maravilha antes que antes que e aí e olha que lindo galera top demais né antes que caia né porque logo 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 essas flores elas elas caem né no chão e aí eu não podia deixar de eu não podia deixar de mostrar para vocês essa belezura de pé de rosa aqui a frente do nosso barraquinho muita gente já conhece aí aqui tem um capimzinho também nessas plantas galera eu plantei essa planta tá vendo essa planta eu não sei como é o nome dela rapaz só sei que dá uma florzinha linda eu não sei como é a florzinha linda da nada eu plantei ela só porque eu achei bonito e mesmo assim não sei o nome dela eu tenho esse eu tenho esse negócio eu tenho eu planto as plantas por achar bonito mas não a maioria eu não sei o nome valeu galera vídeozinho rápido aqui só para vocês terem um pouco mesmo conhecimento aqui da nossa comunidade valeu um abraço chama na pressão obrigado e somos 600 inscritos ajuda a nós chegar o nosso primeiro cá aí nesse canal aqui também beleza para quem não sabe a gente tem também um outro canal aí odiado de um cantador lá a gente chegou a 2k graças a deus e a moral que vocês têm dado aí a todos nós um abraço quem gostar de vídeo de rosa deixa like nesse vídeozinho simples tamo junto e misturado valeu tchau 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 tchau